Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay hoje trago-vos aqui o primeiro contacto com Bitslayer, uma demo que está disponível no Steam o jogo só está disponível para o Steam sai agora, ou saiu agora dia 4 de Abril, portanto início de Abril está ali a data em cima que não deixa mentir e malta, este é um jogo que eu tropecei uma publicidade no Twitter com aqueles pequenos vídeos há muita publicidade da tanga no Twitter mas algumas coisas de jogos e isso que às vezes conhecemos bem interessante, este Bitslayer fiquei muito curioso por perceber que era um beat'n'up musical onde é que a gente já ouviu isto, com muito ritmo numa perspectiva isométrica portanto, vamos jogar pela primeira vez New Game, e vamos perceber como é que é este jogo que eu desconhecia, é um jogo presídito pela Byte Rockers Games, já agora e portanto é isto, nós somos Mia, a personagem, Badass Music Lover portanto, é que temos que enfrentar hordas neste mundo distópio Berlim, é, passa assim Berlim ok ok E aí você veio e levou-a tudo fora. Você põe o som em nossas heads até que a nossa cabeça se torne a muxa. Você se senta lá na sua torre e põe as pedras. E lá aqui, eles dançam para a sua canção. Mas eu tenho a minha própria bota. Ei, Dietrich! Você ouviu-me? A Mia está vindo! E eu vou dar tudo que você tem que fazer. Portanto, a música e quer poder... as festas. Muito bem, temos então um cassete. Isto joga-se com o comando. Ok, eu sei que temos que fazer ritmo, calma. Não há tutorial quando é preciso. Viou All Upgrades, não há Upgrades para já. Será que é isto? Apenhar um ritmo? Não? Parece que a personagem... Será que temos... Dá para jogar com o rato? E com o teclado também? Mas pronto. Parece-me que... A personagem fica aqui... Parece-me do ritmo? Não faço ideia. Deixem-me ver se eu tenho aqui alguma coisa a dizer. Teclado... Ok. Isto tem aqui vibes de Upgrades temporários. Será que é... Será que nos faz lembrar também o Hades? De escolhemos o caminho. Se morrermos, voltamos tudo ao início. Com esta mecânica de ritmo. O ambiente reage. Lá está. Com o Wi-Fi Rush. Tudo à volta do cenário. Reage à nossa passagem. O que está esquisito é os comandos. Ele... Eu ando. O jogo estava a me dizer para jogar com um comando. Ele está a entrar em conflito. Gostava muito de perceber o que é que se está a passar. O comando. Vou jogar com um teclado. Temos três caminhos para seguir. Pronto. Isto basicamente... Cheira-me. Um poder ao XP. Poder. Tem aqui mecânicas de... De Hades. Temos que matar todos os inimigos. Basicamente. Com o ritmo. Para desbloquear a área seguinte. Ok. E eu morri. O jogo não é fácil. Não sei se é de DM. Falta aqui um tutorial. Ok. Ok. Obrigado. Obrigado. Então. Era suposto morrermos. Não sabemos o que é que estamos a fazer. Ele continua com o conflito. Ele está com um problema com o comando. Bom. Quest. F. Complete Body's Training for Combat Basics. Ok. Ok. Então agora já percebi. Pronto. Agora é que vamos ao tutorial. Aquilo basicamente... Sim. Pronto. Ela ia cheia de vontade de bater em robôs. Levou na cabeça. Eu vou a queixar-me que estão preciso de um tutorial. O jogo mata-nos a propósito. Cheio de inimigos. Que é para nos mandar até aqui para a base. Para isto perceber. Temos que vir aqui a treinar. Uh-oh. Eu reconheci. Eu só não entendo o que o Tony quer com o Dietrich. Ele poderia realmente ter ido a uma adição de Depop? Ele não é estúpido de ser por isso. Ei. Não se torne tão difícil no Tony. Eu quero dizer... Ele sempre queria ser um estário, certo? Sim. Desde que nós fomos pequenos. Vê? Se eu tivesse uma oportunidade de abrir um novo clube. Eu também iria para ele. Ele só queria seguir o seu sonho. Cá está. Os resistentes desta distopia. São rockstars. Muito bem. Então. Potions. Esta é que me vais ao treino. Oi, Mia. Não. Dietrich's Toasters realmente fizeram um número sobre mim. Sim. Você pode me ensinar um futuro? Just to be clear. I'm not a fairy who can turn you into an invincible fighting machine. You're not. You're not? Hey. We're not in a cheap action movie here. This shit's for real. If you want to be strong, you have to train a lot. Only experience will get you further. I've put together a training plan for you. You'll find it here. Right next to me. By my little training station. O que é que aconteceu? O jogo está-nos a dizer logo ao início que isto é um roguelike. Ou seja, a personagem morreu. Don't worry-se. Vais treinar. Vais aprender a ser mais forte. E basicamente isso é o loop que justifica. Então porque é que a personagem morre e volta. Escolhe diferentes caminhos. Porque temos basicamente que ir avançando à medida que vamos ganhando experiência. Portanto, elementos de roguelike não é o que está... Eu deduzo que seja um roguelike, ok? Tem tudo para ser. Com mecânicas muito semelhantes ao Hades, como vimos ali. Até a perspectiva. F, upgrades. XP. Já está. Temos que ganhar XP. Por isso é que ali podíamos escolher... Seguiríamos armas ou XP. Porque depois precisamos da XP para gastar dinheiro. Provavelmente estes são os atributos permanentes da personagem que temos que ir melhorando para avançar mais no jogo. Portanto, já estou a cheirar à distância. Objetivo. Finish level 2 in act 1. Então, mas o cria era mesmo treino. A seta está-nos a mandar aqui para a arena. Ok, já percebi. Ah, temos um medidor verde no meio. Será isso que temos que fazer? Pau. E agora? Hit button on beat. Pois. Qual é o beat? Down. 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 Ok? Bem que é? Hello, Mia. Não. Calma. Ok. Calma, vai. Estás com a tida de me bater, meu? Estás de facto comigo? Ok. Bora lá, bora lá, bora lá. Não quer conversa. Quero perceber como é que dodge é com o Tom Rato. Ok. Boa. Um. Ahá. Falhaste. E agora? Dodge. Mais. Ela faz a animação. Certo. Então. Reach a beat stricker over 20 over for to activate. Ok. E o medidor verde? Aquele risco preto significa que eu estou no ritmo. Por já o ritmo é fácil. Batida simples. Binária quase. Fugiu fora do ritmo ao bocado, olha. Desrepenhar mesmo o ritmo. Ok. Agora. Pop a jam. Pop it up. Ok. Ok. Convém que, claro, até deixei a direção. Temos que ativar a tal cena. Como é que a gente ativa isto? Era com os dois ratos. E o filho. Não é fácil, malta, porque temos que estar a desviar-nos e a manter o ritmo. Ele está-nos a pedir para bater nele com o Tazan Rouch. Como é que a gente ativa o Tazan Rouch? É que ele desce-nos ao início, que era com os dois botões do rato. Como é que será aqui? É com o X. Ah, já sei. É o 1.B, não é? 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 Não. Ou não é? O jogo tem muita premissa, só que não é fácil. Mas já porque ele estava-me a mandar jogar com... Esquisito, esquisito. Gostava-me muito de tentar perceber o jogo. Não, não contabilizou. Settings. Bit Help. Não, Controls. Veja, ele não diz aqui o que é aquele BZERC. BZERC, 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 BZERC. Vamos ver aqui um bocadinho. Mas pronto. Este conflito com o comando é que me está a chatear. Pronto. Lançem demos afinados. Dizem-nos logo a início. Usam o comando para jogar o jogo. E depois o comando não funciona bem. Quero dizer que o meu comando estava. Portanto, eu tenho de jogar tudo. Jogos de PC com o comando, sem problemas. De repente esta demo não funciona bem. É muito raro eu desistir do jogo nos tutoriais. Mas pronto. É isto, malta. Tinha aqui uma oportunidade para me agarrar. Intensa, Roush. Já, não percebi o que é que estou a fazer agora. Ok, basicamente, não sei como é que eu fiz isto. Comecei a dar-lhe um ponto a pé e machado, mas deu certo. Provavelmente é outro nível de ritmo. Ok. É isso. Tchau. Vão embora. Quer saber de ti. Vamos aqui armas diferentes. Está desbloqueado. Só que ela. Isto é que temos, não é? Muito chato. Chefe. Não dá? Slash machine. Onde é que está a slash machine? Slash machine. Pelo bocado, estava-me aí na capa. Aqui mais quests. Obrigado. A slash machine deve ser aquilo que nos envia para os níveis. Será que vamos em frente? Se ao bocado nos indicou o cursor à volta que a quest estava na arena, podia perfeitamente fazer o mesmo agora. Não é? Otra coisa lá. Estrela me derruba. Dei. 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 Se fosse difícil, os drones eram um pedaço de cacete, mas tudo mais é muito risco. Eu teria que pegar minhas mãos em uma ID de Detec e depois descobrir uma maneira de ter acesso à base e... Sim, é isso? Fiz. Então, vamos... Para a rua? Ok, já estamos no início agora. Agora já sabemos como é que se anda. Pau. Sempre do ritmo. Correiro. Siga. Power. Overlock Kick. Upstate Through Destruction. Inspirado em... Música dos Gans. Gratical Team Mate. Extra Energy. Siga. Voltamos basicamente... Ao mapa, XP ou... Fogo. Vamos para o XP. Aqui vem o MWA. Mia com Atitude. Nós esquecemos muito facilmente. O tutorial serviu exatamente para aprendermos como fugir. Música dos Gans. 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 E agora? Vamos perceber qual é a mecânica. Já está. Finiste o level 2 em Act 1. Eu estou de volta. Eu estou de volta. O serviço de Zelen. O serviço de Zelen funciona perfeito. Pronto. Fantástico. Fiz o que fiz. O loop finalizou. Celestial Machine não usei. Não sei o que é que é. Clay Mall. Ok? Ganhei XP. O XP. Posso ir gastar... Ou seja o que é. Mia, você performa. Dança-o a storm. Sveipa-o a... More like a gentle breeze. Wang, wang, cabang! Wrecking ball Mia strikes again. Shatters Dietrich's brainwave thang. Bang! Wow. Your rhymes are really... Special. Oh, sorry Mia. Didn't hear you come in. I'm working on a new song here. Okay. Don't want to put a damper on your creativity here, but you have noticed that I'm getting subtle... Mia, you are a warrior. I'll admit, it does have a ring to it. Now Mia's in the flow, messing with Dietrich's brainwave radio. Okay. É a tua máquina, a Celestial Machine. Okay. Onde é que é? Potions. Será que é a máquina ali? Upgrades embaixo. Sushis. Slushis. Okay. O que é que... Usamos uma? Okay. Era esta a Celestial Machine. Certo? E agora os tais upgrades. Permanentes. 90. Podemos cumprir estas coisas todas. Máximo Elf. Yummy, yummy. E extra healing. E... That's it. Para já. Não há mais XP. E poderíamos perfeitamente... Complete put in training for a kick. Pronto. Podíamos treinar outra vez. Malta, mas isto é só uma amostrazinha. Eu não vou... Já percebi. Isto é uma espécie de... Hades. Com I-5 Rush. Misturado. Perfeitamente... Perfeitamente... Fazível. Bem pensado. Um jogo de ritmo. Mas com mecânicas de roguelike. Progresso tal e qual. Ao Hades. Escolhes as árvores de habilidades que és. Progreditos permanentes para se tornar mais forte. E obviamente que é preciso. O jogo estava a me dizer para jogar com um comando. E eu estava a jogar com o Rato. E tem claro. Pronto. Vale o que vale. O meu comando não sei porque razão não está a funcionar. O personagem está aos soluços. Que ele está sempre a alternar. Entre teclado e comando. Não sei por que razão. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Deste Beat Slayer. Parece-me bastante interessante. O jogo sai 4 de abril. Obrigado por assistirem. E vemo-nos no próximo vídeo. Grande abraço. www.hr delightful ovos.com www.hr cooks ocastrofusbio.com www.hr matrices es.com www.hr decorated road